oi oi amores pessoal eu estou aqui na copa da vila luzita em santo andré quero estar mostrando pra vocês as plantinhas daqui seus valores tá pra você que ama plantas que nem eu olha essa orquídea cheia de botõezinhos dá uma olhada olha a gracinha dessa orquídea maravilhosa foi R$ 39,99 tá na copa e olha dá uma olhada no caule da planta olha isso aqui que lindeza maravilhosa essa orquídea viu essas orquídeas R$ 39,99 mas tem também essas outras maravilhosas por R$ 49,99 com florações lindas o tom rosado maravilhoso por R$ 49,99 na copa e olha aqui na vila luzita tá hoje segunda-feira maravilhosa um beijo pra cada uma de vocês uma semana linda que Deus abençoe seu lar grandemente vamos continuar dá uma olhada nessa begonha não tem muitas plantas não mas as que tem vou te mostrar passo a passo olha a begonha por R$ 29,99 as begonhas a begonha maculata olha a caixinha de presente que top que show pra você minha querida minhas queridas amigas olha só a lindeza da begonha a lindeza da begonha por R$ 29,99 show top super promoção essa maravilhosa é a diplodemia por R$ 14,99 dá uma floração linda e vamos pros antúrios os maravilhosos antúrios quem não gosta de ter um antúrio em casa hein por R$ 19,99 os antúrios jamais pode faltar um antúrio na nossa casa amigos maravilhoso por R$ 19,99 hoje segunda-feira só começando a semana viu muitos muitos vídeos lindos por aí e aí e aí e aí e aí a lindeza dos cactos pessoal assim que eu fizer 10 mil inscritos eu vou fazer uma semana só de novidades viu só de lugares diferentes e aí vou procurar muitos lugares onde tem plantinhas diferentes lugares diferentes pra mostrar pra vocês viu estou quase chegando nos 10 mil inscritos e muito obrigada pela sua visualização vocês tem sido maravilhosas comigo viu olha a eixeveria vocês merecem o melhor sabe o melhor de mim vocês merecem o melhor de mim olha as eixeverias não tem muito não só estou vendo essa de bonitona só essa tá porque a menina vai repor plantinhas amanhã R$ 16,99 amanhã é dia dela repor as plantinhas tá mas essa aqui tá linda muito 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 essa eixeveria pessoal essa maravilhosa que dá uma florzinha maravilhosa está por R$ 4,99 eu comprei uma pra mim eu quero ver a floração dela quando sair minhas queridas um beijo no coração de vocês talvez pouquinhas plantas por aqui terminando meu vídeo já e lembrando pra vocês quando eu completar 10 mil inscritos eu vou fazer uma semana só de plantas mostrando coisas diferentes pra vocês tá prometo beijo no coração de cada um mais tchau 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 tchau